A leitura de hoje é do livro Pérolas Literárias, do autor Antônio Fernandes Rodrigues. A mensagem se chama Os Três Crivos, ditado pelo irmão X, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Certa feita, um homem esbaforido achegou-se a Sócrates e sussurrou-lhe aos ouvidos. — Escuta, na condição de teu amigo, tenho alguma coisa muito grave para dizer-te, em particular. — Espera, ajuntou o sábio prudente. — Já passaste o que vais me dizer pelos Três Crivos? — Três Crivos? — Perguntou o visitante espantado. — Sim, meu caro amigo, Três Crivos. Observemos se tua confidência passou por eles. O primeiro é o Crivo da Verdade. Guardas absoluta certeza quanto àquilo que pretendes comunicar? — Bem, ponderou o interlocutor. — Asegurar mesmo não posso, mas ouvi dizer. — E então? — Exato. — De certo, peneiraste o assunto pelo segundo Crivo, o da bondade. — Ainda que não seja real o que julga saber, será pelo menos bom o que me queres contar? Hesitando, o homem replicou. — Isso não. Muito pelo contrário. — Ah, tornou o sábio. — Então, recorramos ao terceiro Crivo, o da utilidade, e notemos o proveito do que tanto te aflige. — Útil, aduziu o visitante ainda agitado. — Útil não é. — Bem, rematou o filósofo num sorriso. — Se o que tens a confiar não é verdadeiro, nem bom e nem útil, esqueçamos o problema e não te preocupes com ele, já que nada valem casos sem edificação para nós. — Aí está, meu amigo, a lição de Sócrates em questões de maledicência. — E aí Legenda Adriana Zanotto